Conceda a palavra ao deputado Kim. Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, subo essa tribuna hoje alegre em dizer que foi feito o acordo no orçamento para que não haja o aumento no fundo eleitoral. O deputado Domingos Neto prontamente atendeu, respeitando o diálogo, respeitando as lideranças da casa, respeitando a situação fiscal do país, a não haver nenhum tipo de aumento do fundo eleitoral, nem do fundo partidário. Inicialmente esse debate estava na lei de diretrizes orçamentárias e o relator deputado Cacá Leão também prontamente acatou a emenda de minha autoria para que não houvesse nenhum tipo de aumento do fundo eleitoral. O parlamento demonstra coerência nessa decisão, o parlamento demonstra preocupação com a sociedade, no momento em que nós exigimos sacrifícios da população, no momento de austeridade, de ajuste fiscal, de acerto das contas públicas, de corte de privilégios, de corte de gastos públicos, de valorização do trabalhador, de valorização da iniciativa privada do empreendedorismo. O Congresso Nacional dá o seu recado e dá o seu presente de Natal à população, demonstrando que o ajuste é para todos, inclusive para a classe política, que não terá e não aprovará aumento de fundo eleitoral. E aqui também agradeço os esforços do deputado Marcel Van Raten representando o Partido Novo, do deputado Daniel Coelho representando o Cidadania, do Podemos também na figura do líder do Senado, Álvaro Dias, todos eles protagonistas dessa luta para barrar o aumento do fundo eleitoral. E o parlamento foi sensível à demanda da sociedade nessa vitória, que considero seja do país, não de nenhum partido político, não de nenhum deputado, sensivelmente de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias. O deputado Cacaleão acolheu a emenda de minha autoria para impedir o aumento do fundo eleitoral e o deputado Domingos Neto também seguiu a mesma diretriz na lei orçamentária anual. Portanto, o parlamento responde com responsabilidade, com altivez, as demandas da sociedade para que não haja o aumento do fundo eleitoral. E eu subo a essa tribuna para comemorar essa vitória da sociedade e dar o recado de que o ajuste deve começar, o exemplo deve começar, pelo parlamento, pela classe política, para então passar para a sociedade, que há sim uma mudança de postura do Congresso Nacional em relação a outras legislaturas, em relação a outras práticas, em relação a irresponsabilidades cometidas no passado. Obrigado, senhor presidente.